Tu percebe esse amadurecimento da busca por financiamento e também de uma maturidade, da compreensão de que, sim, os bancos também, e principalmente os bancos que captaram esse movimento, podem ser parceiros nesse processo de alavancar? Eu acho que é essencial essa parceria. E como o Felipe falou, eu acho que houve um amadurecimento do ecossistema como um todo, tanto dos lados das empresas, quanto dos lados das startups, que não se veem muito como concorrente, porque a minha visão, com esses 20 anos que estou nesse mercado, quando tudo era mato, antes que ninguém sabia o que era startup, começa na garagem, vamos lá, você vê que a startup se tornou essencial para grandes empresas na questão de inovação aberta, de todas as parcerias que a gente já fez como banco, POCs que rodaram, a gente tem 40 startups que foram contratadas o ano passado, e é uma base de experimentação, por quê? Porque a startup tem o nicho, é o especialista, ele respira aquele pedaço do pedaço o dia inteiro, que é uma coisa que uma grande corporação às vezes não consegue enxergar.